Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Na rua ouvindo a sapi rock Pelados no bairro como se fosse o destoque Outro bar, outro porre Somos livres como girassóis de Van Gogh Gira, gira, gira só de Van Gogh Gira, gira, gira só de Van Gogh Gira, gira, gira só de Van Gogh Gira só de Van Gogh Gira só de Van Gogh Você tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 então só entro Gira, gira, gira só de Van Gogh 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 Gira, 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 gira só de Van Gogh Gira, 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 gira só de Van Gogh Gira, gira só de Van Gogh Obrigado.